Esta história aconteceu há muito tempo, quando o mundo inteiro poderia ser colocado nas costas de um alce. As Aventuras da Raposa Aventuras da Raposa Aventuras da Raposa Aventuras da Raposa O Existe Aventuras da Raposa Não há nada de ver... O que... Seu preguiçoso, você roubou um alce de novo. Eu não roubei. Eu não peguei de ninguém. Aham. 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 Nossa, o inferno está chegando. Pegue um pouco de lenha e ficaremos totalmente congelados. Aham. 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 Os peixes disseram à raposa que eles tinham sua mãe peixe e ela ficou muito doente. Se alguém fizer barulho, pode machucá-lo com sua cauda dourada. Se machucou com a cauda dourada? Ai, ai, ai! Posso olhar? Eu sou um grande xamã. Eu posso curar qualquer um. Tudo está claro. Vossa mãe precisa de tratamento. Tratamento sério. Mas vocês não devem me impedir enquanto eu construo um degrau para eu poder subir depois. O que estão esperando? Vão rápido! A cauda! Ele levou minha cauda embora! Poxa! A cauda! O que você está fazendo aqui? Eu estou congelado. Eu quero comer. E por que você foi para a floresta sem comida? E o que tem na sua bolsa? Na minha bolsa? Bem, eu... Vamos, mostre-me. Uau! Onde você conseguiu isso? Eu encontrei. Eu estava andando e de repente encontrei. Ei, vamos fazer uma troca. Você me dá a sua sopa e eu acalto. Você não vai me enganar? Por quê? Pegue à vontade. Enquanto isso, os peixes contaram à coruja real a comoção que foi feita por conta da raposa no mundo subaquático. Entra? Nós estamos com a direção que foi feita por conta da raposa no mundo subaquilidade. E você também vai me enganar? E eu vou me enganar? E você vai 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 me enganar? O que é isso? O que é isso? Me dê algo para comer Já chega, me mostre o que você tem Eu trouxe a calda dourada Agora teremos comida suficiente e muitos alces E não temos que trabalhar Já foi há muito tempo, mas a raposa ainda permanece Um vilão preguiçoso como era antes Tchau! 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 E finalmente foi a vez do jovem Tchau! 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 Então, você está assustado? Não tenha medo. Você só vai raspar minha cabeça. O Khan tirou o chapéu e tinha um chifre na cabeça. E era enorme. O Khan gostou e disse, você será premiado pelo seu trabalho. Você vê aquela caixa no canto? Pegue o máximo de ouro que puder. Não seja tímido. Pegue todo o ouro que puder. Não, não. Não, não. Não, não. Dona. Viu quantas pessoas foram mortas aqui. É por isso que ninguém conhece acima o segredo do cruel cã. O jovem deu o primeiro bolo achatado para a grande cobra. Ela gostou da refeição. Então a cobra ajudou o jovem a sair da caverna. A CIDADE NO BRASIL Ele chegou a uma floresta profunda. De repente, ele ouviu o uivo de um lobo. A CIDADE NO BRASIL A barriga do lobo começou a roncar. Ele provavelmente quer comer. Ah, veio acalhar o segundo bolo achatado. Não era uma refeição comum para o lobo. Mas ele a havia comido. Até gostou. E o lobo ajudou o jovem a sair da floresta. E em uma pequena esba, vivia uma bruxa faminta. Muito bem, disse a bruxa. Hoje vou jantar. A CIDADE NO BRASIL Vovó, deixe-me tocar as urnas. Eu lhe peço. Por favor. Ela deixou? Mas por que não deixar? A CIDADE NO BRASIL Afinal, fazemos anos que não dançam assim, disse a bruxa. Então, é hora de fazer um lanche. O jovem lhe deu o último bolo achatado da mãe. E contou a ela a história do cã com um chifre. A bruxa concordou em ajudar o jovem. Pegue meu roupão. É antigo, mas é mágico, disse ela. Coloque-o e você ficará mais jovem e mais jovem. imediatamente. Oh, não. Está errado assim. Mas se colocar do avesso, você vai envelhecer. Assim, assim. Ah, estando colocado o avesso, você envelhecerá. Então, ele regressou ao castelo do cã. Ei, quem é você? O guarda não deixa entrar. Eu sou um barbeiro. Oh, um barbeiro. Eu sou um barbeiro. Eu sou um barbeiro. Eu sou um barbeiro. Bom trabalho. Eu vou te recompensar. Ali está a caixa no canto com... O velho abaixou-se sobre a caixa. Oh, quanto ouro! O cã ficou surpreso. O quê? Mas onde está o ouro? O velho abaixou-se. O velho abaixou-se. Para sua amada mãe. E então viveram uma vida longa e muito feliz. E o Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do mundo. Nunca mais. O Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do mundo. O Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do mundo. Era uma vez em uma aldeia de Tula, vivia um viúvo e seus três filhos. Dois filhos eram robustos e o mais novo era muito pequeno. Por isso o chamavam de... Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do Kral Kahn. Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do Kral Kahn não foi mais visto naquela parte do Kral Kahn. Você prefere dormir em um galpão? Você precisa de cheiro fresco de vaca. É bom para sua saúde debilitada. Durante o dia, você está livre para viver mendigando como uma abelha. O pai sentou-se na margem olhando para o pântano escuro. Ele não se atreveu a subir para sua isba. Vamos viver juntos, papai. Vamos compartilhar pão, alegria e tristezas. Meus irmãos vão chorar amargamente, eu prometo. Espere por mim, eu tenho uma boa ideia. Vou pegar a vaca e tentar vendê-la na feira. É! X andou por um longo tempo, por muitos quilômetros, até que a noite chegou. Ele estava no meio da floresta. Quando uma tempestade começou... De repente, X notou uma velha cabana. Uma velhinha de aparência mal-humorada abriu a porta. Era uma bruxa má. Ela rodou para a X, doutor, não, ele parecia miserável e disse... Saia daqui o mais rápido que puder. Você sabe que entrou no covilho de ladrões? Vovó, por favor, deixe minha vaca esperar a tempestade passar. Minha vaca é uma espécie rara e refinada. Ela pode acender o casco e trazer o jornal. Mas ela não está acostumada com a lama russa. Então, um comerciante barrigudo veio correndo até eles. Suas botas rangiam. Havia um relógio de ouro grosso com o cuco no pescoço. O comerciante disse... Pequenino, onde posso esperar por isso passar? A velha bruxa olhou avidamente para a corrente e gemeu. Por bem, companheiros. Vão até o porão. E fiquem quietos lá. Caso contrário, vocês serão mortos cruelmente. Ah! Depois de um tempo, os assassinos apareceram. A princípio, discutiram seus assuntos ousados e dividiram seu saque. Então, eles começaram a comer e a beber pela glória do seu roubo. Uau! Eu ouvi minha canção favorita. Eu vou começar a cantar. Aí você sai embriagar, companheiro. Não seja pouco. Estamos bem embaixo deles. Aqui, pegue uma moeda de dez roubos. Ah, eu vou dormir na rua. Uma moeda de dez roubos não é suficiente, meu velho. Trezentos, talvez. Ah, pegue o dinheiro. Eu nascale a boca. Os ladrões perderam o juízo. Não teríamos sorte em nossos negócios. Demônios apareceram no esboa. Mas a velha bruxa astuta tinha seu próprio interesse. Ei, idiotas. Eu pedi ao engenheiro para expulsar o espírito maligno do purão. Deve estar chegando a qualquer momento. Xixe ouviu suas palavras e saltou para o piso principal. Bem, bem, senhores assassinos. Eu sou aquele engenheiro que pode expulsar os demônios de qualquer lugar. Cinco deles já foram expulsos. Apenas o mais selvagem ainda está ali. Trabalho quase todo feito. Mas Xixe não sabia como mentir. Mas a velha bruxa deu-lhe uma dica ao abrir e fechar a porta. Aham, para frente e para trás. Para frente e para trás. Aham, esse gambá deve sair pela porta da frente. Dê-me uma vela e um pouco de palha e todos vocês se esconderão atrás do forno para que este mal não os machuque. Xixe desceu ao porão para jogar lã nos olhos do mercador. Ouça, vou embrulhar você com palha e colocar fogo e você corre com todas as suas forças. Então, Xixe ganhou 100 rublos dos ladrões por seu trabalho e eles também lhe deram dinheiro para sua viagem. Ao todo, conseguiu 500 rublos. Xixe então se despediu dos bandidos e da velha bruxa e deixou a vaca para ela. Xixe voltou para casa e todos os cachorros já estavam latindo sobre seu lucro. Xixe mostrou seu espólio para seu pai e contou-lhe sobre sua fortuna. Os irmãos mais velhos estavam bem ali. Bem, bem, Mose, no seu grande dinheiro. Eles olharam de perto e não puderam acreditar em seus olhos. 500 rublos? Onde você conseguiu? Não contem mentiras! Fui à feira para a terra estrangeira e vendi minha vaca lá. Me deram 500 e mal consegui me livrar de todos os pretendentes. Foi bem difícil fazer isso. Os irmãos ficaram embriagados de ganância e começaram a correr com todas as suas forças para o estábulo. Pegaram os pobres animais e correram para a feira em Tula. Eles pegaram o lugar na primeira fileira de estábulos para mostrar as vacas e as pessoas se aproximaram e perguntaram Quanto custam essas peles e ossos? Os irmãos gritaram Que gostos! Que gostos! Onde você viu que o pedaço deles caiu na gargalhada e gritaram Ei, pessoal, o elefante custa mais barato! De que sertão vieram esses vendedores ambulantes? Então os irmãos voltaram para casa sem nada. Estavam loucos como o diabo, enquanto as vacas brilhavam como ouro. Viram um mundo inteiro. Os irmãos pegaram o pequeno xixi, colocaram-no em um barril, pregaram a tampa nele e baixaram-no ao rio. O barril foi carregado rio abaixo. E continuou sendo carregado rio abaixo, até que finalmente ficou preso debaixo da ponte. De repente, sinos estavam tocando. Tim, 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 tim. Cavalos estavam passando, correndo. E xixi estava acordado. E de repente começou a gritar. Eu não sei ler e escrever, mas fui nomeado ministro de assuntos subaquáticos. Hum, desgarrados. O senhor estrangeiro disse. Quanto a mim, sei escrever e ler, é evidente. E me desculpe, eu sonho em tornar um ministro. Então, companheiro, vamos trocar, então. Vamos? Você pega meu batiscafo original e troca pela sua velha carroça. E pelos cavalos, tá? Até pode ser um cavalo decrépito. Eles se abraçaram dessa e daquela maneira e finalmente o negócio foi fechado. O cavalheiro estrangeiro entrou no barril e desapareceu o rio abaixo. Thank you, thank you. Thank you, very nice. Divirta-se. Sentado grandiosamente na carruagem, xixi cavalgou para a aldeia. Notícias da sua glória chegaram antes dele. Seus irmãos estavam explodindo de inveja. Querido xixi, onde você conseguiu aquilo, aquela carruagem? Ah, essas carruagens estão aparecendo no meio do rio. Além disso, tem corceios de todas as cores, pardos e castanhos. Os estúpidos irmãos eram gananciosos por cavalos. Entrou a toda velocidade e correram para um rio. Pularam em um barril e começaram a remar para longe. Quando a xixi e seu velho pai, a vida deles correu muito bem. Eles se aqueceram no forno, comeram as guloseimas com prazer, rechearam os bolos de mel e se divertiram com as moças. Fim. Fim. Tchau, tchau Rostinol, antigo conto de fadas tártaro Rostinol, Rostinol Um comerciante rico tinha um Rostinol E não poupava nada com ele Nem água pura de nascente Nem milho selecionado Nem ouro para sua gaiola O mercador e suas filhinhas Que eram tão parecidas Quanto duas ervilhas e uma vagem Amavam o Rostinol E a única coisa que pediam a ele era Cante Rostinol Com certeza sua vida na minha casa É melhor do que em liberdade Repetiu o comerciante Ele realmente pensava assim Uma vez o comerciante estava indo para longe Para um país estrangeiro Estou indo O que devo trazer para vocês? Ei E você? Longe No país em que você vai Vive o Meu irmão Dei-lhe os meus Cumprimentos E diga a ele Que eu estou segura E estou vivendo uma gaiola E não posso reclamar Ok Eu vou dizer a ele O que eu estou vivendo A terra de guana do certo O contra o negão O contra o negão Amém. 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 Seu irmão enviou-lhe os melhores cumprimentos. Amém. E pediu para contar que come bem, bebe água doce, vive em uma gaiola dourada e está completamente satisfeito. E o que devo dizer a ele? Oh, eu não deveria tê-lo lembrado de seu irmão. Bem, agora é tarde demais. Espere! Onde você está indo? O que devo falar para o seu irmão? Diga a ele o que você viu! Então, quem quer presentes? Eu fui. Eu vi ele. Eu disse a ele. Mas eu não trouxe nenhuma resposta. Então, quando contei ao seu irmão sobre sua vida, ele caiu morto. E quando eu o joguei nos arbustos, ele voltou à vida e voou para longe. Se inscreva no canal. Na manhã seguinte, o rostinol foi encontrado morto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E nosa errou deve estar assistindo, em falei para a sua irmão sobre sua espécie, Amém. Mestre? Ei, mestre! Você? Obrigado, mestre. Pelo quê? Você me trouxe um bom conselho. Mestre? 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 Mestre?